Quanto mais a gente vai treinando buscar esse refúgio interno, buscar essa força, essa potência que a gente tem disponível dentro da gente, mas isso nos ajuda a nos manter mais serenos diante das adversidades. É bem desafiador, mas ao mesmo tempo é uma ótima oportunidade para a gente treinar. Muitas vezes, se não tem uma... eu gosto de falar que é o garfão do diabo na nossa bunda. Se não tem o garfão do diabo na nossa bunda, a gente não se mexe. Bom, não sei vocês, mas eu, tipo, se o garfão não tá lá bem no meu bumbum, ó, não faço nada. Então, é isso, né? Às vezes é muito desafiador e a gente perde as estribeiras e tal, mas o importante é a gente sempre, no momento que a gente conseguir, que aquilo passar um pouco, a gente volta, busca esse nosso refúgio e vai procurando implementar isso, né? E com alta compaixão com a gente mesmo, se a gente escorregar mil vezes, tudo bem, a gente vai levantar mil e uma. Nem que não seja na hora, nem que seja um tempo depois ou muito tempo depois, mas acho que o mais importante é a gente não achar que... Ah, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, eu sou impulsivo, eu sou responsivo, eu não consigo me controlar, as emoções perturbadoras me arrastam e assim mesmo eu não tenho jeito. Não é assim, né? E pensem que é isso, né? Se a gente levou 20, 30, 40 anos para agindo de uma mesma maneira, por mais que a gente consiga cognitivamente entender que isso não é bom, não vai ser de um dia para o outro que a gente vai conseguir transformar essa atitude, né? Ela já está muito enraizada. Então, por isso, tenham alta compaixão com vocês mesmos. Então, se deem o benefício de pelo menos vocês terem esse mesmo tempo até hoje, 20, 30, 40, 50 anos que sejam, para fazer diferente, né? Se a gente fez durante todo esse tempo desse jeito, a gente pode se dar esse benefício, né? De ter esse mesmo tempo para aprender a fazer diferente, né? Que bom que a gente percebeu que não é bom, que traz sofrimento para a gente, talvez para outras pessoas também, e que a gente está disposto a tentar fazer diferente, né? Porque a gente percebeu que esse caminho não nos leva para um lugar bom e provavelmente não leva também outras pessoas que a gente ama, que a gente convive para um lugar bom também. Então, tenham alta compaixão também. Mas o importante é isso, a gente não se deixar abater e achar que, ah, eu sou assim mesmo e a vida inteira eu fiz assim, então é impossível mudar, né? Se a gente acha que aquilo não é bom, não vai para um lugar bom, é sempre possível mudar. Não é fácil, né? Geralmente requer empenho, disciplina, prática, mas não é impossível. Ah, e outra coisa, a última coisa que eu queria falar é isso, né? Às vezes, muitas vezes, como é um comportamento muito arraigado, na hora a gente vai ser simplesmente arrastado, né? Então, se a gente não conseguir ter lucidez instantânea, se a gente tiver lucidez retardada, que seja daqui uma hora, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, já está ótimo. A gente já está conseguindo enxergar as coisas. Então, fiquem felizes quando vocês tiverem uma lucidez retardada, não se culpem falando, olha lá, eu de novo, eu fiz a mesma coisa e dá-lhe chicotinho. Não, puxa, eu fiz de novo, né? Mas, olha, eu já estou enxergando. Antes eu nem enxergava, eu simplesmente era arrastado toda vez e nem enxergava o que estava acontecendo. Então, se alegrem que vocês consigam ter essa lucidez retardada. Então, é isso, queridos. Já falei muito, vamos começar a nossa meditação. Então, encontrem uma posição confortável, pode ser sentados no chão, pode ser sentados numa cadeira. Descanse suas mãos sobre suas coxas ou sobre seus joelhos. Os cotovelos devem ficar relaxados, livres. Gire ligeiramente os ombros para trás. Sinta sua coluna se encaixando naturalmente ao fazer esse movimento. Deixe a sua coluna o mais ereto possível, de preferência desencostada, desfaldada da cadeira ou da parede. Imagine a sua coluna como uma pilha de moedinhas de ouro. E no topo da sua cabeça, um fio invisível que puxa todo o seu tronco suavemente para cima. Os olhos ficam abertos, olhando na linha do horizonte a 90 graus ou semicerrados em 45 graus. Recolha ligeiramente a ponta do seu queixo em direção ao peito. Sinta a sua cervical se alongando, distensionando essa parte do corpo que sempre fica tão tensionada. Agora, relaxe seus ombros e aproveite para relaxar todo o esforço desnecessário. Sinta a firmeza da base do seu corpo, proporcionando uma base firme para todo o seu tronco e o restante do seu corpo. Sinta as raízes, sinta como se houvessem raízes na base do seu corpo, ancorando você firmemente ao solo. Se você está quieto, parado, tranquilo, não há pressa, não há ansiedade, não há impulso de ter que se levantar e resolver qualquer coisa que seja. Então, vá focando suavemente na sua respiração. Respiração, inspire profundo e expire devagar. Apenas fazemos isso, perscrutamos diligentemente, como se andássemos com uma lupa para pesquisar esse processo da respiração. Vamos treinando esse respirar. E assim seguimos em silêncio pelos próximos minutos. Vamos, cada um no seu ritmo, desfrutando. Vamos. 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 Vamos percebendo o espaço interno que se abriu dentro de nós, após fazermos alguns minutinhos de silêncio. Sintam-se íntimos desse espaço interno e simplesmente repousem nesse lugar. Amém. 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 Vamos fazendo esse exercício de cada vez ficarmos mais íntimos desse nosso espaço interno. Então imaginem agora no centro do seu tórax uma clareira infinitamente ampla e luminosa. Esse é o seu refúgio interno, ele é repleto de acolhimento, quietude, tranquilidade, bondade amorosa, serenidade. A qualquer momento, ele está disponível e presente para você. Está sempre aberto e te esperando para te aconselhar, para te acolher. Ele existiu ontem, ele existe hoje, ele existirá amanhã. Ele é incessantemente presente e disponível. E quanto mais criarmos intimidade, familiaridade com esse refúgio interno, mais estaremos aptos a acessá-lo. Em qualquer momento do nosso dia, em qualquer que seja a situação. Mesmo nas situações mais extremas, tanto de uma ponta quanto da outra. Em momentos extremos de prazer e felicidade, podemos respirar, nos descolar daquilo e passar uns minutos no nosso refúgio interno. Igualmente, se estivermos na outra ponta, num sofrimento intenso, num ataque de raiva, ou de ciúme, ou de desejo de apego, ou qualquer emoção perturbadora, afetiva, podemos respirar e ir para esse nosso refúgio interno. Essa clareira que nos acolhe e nos aconselha. Basta que sigamos praticando diligentemente, sem pressa, mas sem perder tempo. Então, caminhe em direção ao centro dessa sua clareira. Sentem-se no meio dessa mandala de luz dourada. Sinta os raios do sol aquecendo toda a sua pele. Batendo suavemente sobre você e te inundando de qualidades positivas, bons sentimentos. Inspirem profundo e expirem devagar. Sintam essa chuva de bênçãos, esse néctar banhando vocês. Nutrindo cada parte do seu corpo, te purificando e te liberando de todas as dores físicas e emocionais. Aproveite para relaxar o corpo completamente. Inspirando profundo e ao expirar, libere também, relaxe todas as emoções perturbadoras. Emoções perturbadoras, aflições, angústias, dúvidas, ansiedade. Autocrítica, culpa, julgamento, raiva, rancor, ódio, inveja, ciúmes, desejo de apego. Solte tudo. Imagine um rio de águas límpidas na sua frente. E que você deposita todas essas emoções perturbadoras nesse rio. As suas águas são plácidas, infinitamente puras e brilhantes. E elas são capazes de purificar todas essas emoções perturbadoras. Que te desestabilizam, transformando-as em qualidades positivas. Se por acaso você sente alguma culpa por alguma coisa ou várias coisas que você tenha feito nessa quarentena, para os seres que convivem com você, nesse momento simplesmente solte, não se culpe mais. A culpa, ela é boa na medida em que podemos fazer essa reflexão interna e percebermos que isso nos traz sofrimento e talvez traga sofrimento para outros seres. Mas é só essa a função dela. Tudo que passar daí deve ser entregue ao rio. A auto-punição não traz benefício para ninguém, não traz benefício para você, não traz benefício para o outro. Então simplesmente solte e permita-se perdoar. Se você fez algo de que se arrepende, lembre-se de que você fez isso porque você estava buscando a felicidade ou buscando se livrar do sofrimento. Que é o que todos nós fazemos, todos os seres, em todas as direções. E você não sabia fazer diferente. Então solte. Se for útil, se for pertinente, se você sentir essa vontade no seu coração. Peça perdão a possíveis seres que você tenha magoado com a sua atitude. Se possível, demonstre isso de fato. Mas se isso é muito difícil para você, simplesmente aspire no fundo do seu coração o bem dessa pessoa. Aspire, diga para ela que você não fez aquilo por mal, que você não fez aquilo simplesmente para agredi-la ou machucá-la. E que a sua maneira, você ama aquela pessoa, você quer cuidar dela. Mas que talvez você ainda não tenha os meios hábeis necessários para isso. Que você não sabe fazer diferente. Mas que você está trilhando esse caminho de aprender a fazer diferente. E do fundo do seu coração, ofereça isso para ela. E acredite que ela está de alguma forma recebendo esse amor, essa bondade amorosa. E se beneficiando disso. Inspirem profundo e expirem devagar. Se você sentir vontade, traga essa pessoa ou essas pessoas para o centro da sua mandala, para o centro da sua clareira interior e abrace essa pessoa. E desejem que ela seja feliz e que ela se liberte do sofrimento. Deixe os raios de sol envolverem vocês. Sinta a bondade amorosa, abundante e natural envolver vocês. Você não sabia fazer diferente. O outro ser também não sabia fazer diferente. E vocês estão juntos agora aqui. Procurando uma maneira de fazer diferente. De pacificar essa relação com amorosidade, com paciência. Respirando. Respirando esse ar ao nosso redor. Sempre tão abundante, disponível e de graça. O ar que respiramos é um amor incondicional que existe em todas as direções. E está sempre disponível para todos os ensinos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres, sem exceção. E que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado. Então, bom dia, meus amores. É sexta-feira, fim de semana. Estamos em casa, mas aproveitem, descansem, desliguem. Se possível, não trabalhem. Façam coisas para vocês. Entrem um pouquinho no cone do silêncio. E percebam o que vocês estão. Quais as necessidades mais profundas de vocês nesse momento. E se permitam. Se permitam fazer coisas para vocês. Para as suas necessidades. Coisas que reenergizem vocês internamente. Que possam dar um fôlego, um ar fresco. Para a gente conseguir continuar atravessando essa floresta, esse momento. Não tem bom, nem tem ruim. Não tem... A gente conseguir olhar para o que está acontecendo aqui e agora. E relaxar diante disso. Não procurar não se afobar. Não querer controlar. Não querer saber o amanhã. Então, é isso. Cuidem-se. Façam coisas para vocês. Divirtam-se. E é isso. Então, bom final de semana. E até segunda. Fiquem bem, queridos. Até. Tchau, tchau.